Hum, oi gente, tem treta, tretão no ar. Muita gente sabe que Ana Maria Braga é uma das apresentadoras e mulheres mais ricas e famosas do país. Bom, ao contrário dela, Mariana Marfei, sua filha, vive longe dos holofotes e escolheu também viver longe do luxo no interior de São Paulo, com o marido e com os filhos. Nas redes sociais, bom, Badarik Gonzales? O gerro de Ana Maria Braga é diariamente atacado pelo estilo de vida que eles levam. Apesar da vida mais reclusa, o casal costuma receber com frequência a visita de Ana Maria Braga. Os momentos são registrados e compartilhados nas redes sociais. Em junho de 2021, a apresentadora anunciou o nascimento do filho mais novo do casal e muita gente comentou nas redes sociais. Já para muitos internautas, principalmente os haters, Gonzales está se aproveitando da fortuna de Ana Maria Braga. Ou que a filha de Ana Maria Braga, Mariana Fels, vive uma vida tranquila porque sabe que tem muito dinheiro. Essas postagens, essa resposta de haters nos perfis deles nas redes sociais tem chateado demais o casal que simplesmente diz que quer levar a vida tranquila e que não é uma questão de dinheiro. E aí, o que é que você acha? Vale a pena atormentar quem está lá levando a vida quietinho? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Provo social. Tchau, tchau.